E aí tropa, beleza? Bora para uma rápida Grame Pay no Call of Duty Mobile. Vou tentar dar umas balas aí, treinando aí, beleza? Fico com o vídeo aí. Reloadinho! Cover me! Reloadinho! Cover me! Reloadinho! Cover me! Amassei, troca. Espero que gostaram da Rappi Grame Pay. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, é nóis!